Olá meus amores, hoje vou falar de um ingrediente que eu estou colocando no meu café todos os dias, na parte da manhã e antes de dormir. Como eu estou montando um cardápio novo de tudo que estou comendo, que vou comer agora durante 90 dias na minha dieta, este ingrediente aqui está incluído e eu sei que muita gente vai perguntar por quê. Então antes de colocar o cardápio, eu estou falando sobre ela para te falar dos benefícios que ela vai trazer no meu corpo e no seu corpo também, se você usar no seu dia a dia. Ela é rica em antioxidantes, ela combate fungos, bactérias, ela diminui o apetite, ela ajuda você a emagrecer, porque tira a sua fome, então você vai comer menos, com isso você vai emagrecer. E também ela baixa a glicose, o mau colesterol também, vai subir o bom colesterol, é anti-inflamatória, é energética, antimicrobiana, inibe doenças degenerativas, como mal de Alzheimer, mal de Parkinson, combate gases, prisão de ventre, você também que anda resfriado, é um excelente remédio natural e é gostoso. Hoje eu estou falando da canela, tanto você pode usar a canela em pau, como ela em pó. E você também pode fazer a sua canela em pó em casa, porque se você fizer assim, você vai ter uma canela pura, tá bom? Você pode pegar a sua casca de canela e triturar em casa e fazer a sua canela. Eu vou chegar a câmera aqui pra pertinho, pra te mostrar aqui a diferença da canela feita em casa e também da canela que você compra no mercado. Aí você pode até perguntar por que é diferente. Porque quando você tritura a sua canela, ela é pura, ela não tem nada. E quando você compra assim, do mercado, o que acontece? A maioria das canelas que vem em pó, ela contém amido de milho. Portanto, você está vendo? Ela está mais clara do que a que eu fiz em casa. Eu coloquei aqui um pouquinho pra você ver, tá? Olha a diferença, até a textura. Se você ler os meus comentários, você vai ver uma pessoa me perguntando por que é que a canela em pó está engrossando agora, onde coloca? Coloca no leite, ela engrossa. E eu disse, tá lá a resposta, é porque estão colocando amido de milho. Portanto, se você provar a canela e sentir bem, você vai perceber que tem amido de milho. Outra menina comentou assim, todas as vezes que eu como canela, que eu coloco canela nas minhas coisas, eu fico o intestino preso. Eu respondi assim, canela não prende o intestino, ao contrário, canela solta o intestino. Só que acontece que o amido de milho cru prende o intestino. Eu tenho até uma receita com amido de milho, que eu coloco o amido de milho cru. Porque o amido de milho cru prende o intestino. Então, se a pessoa coloca amido de milho na canela, então a canela também vai prender o intestino por causa do amido de milho. Porque a canela não prende o intestino, ao contrário, ela solta o intestino. Muitas pessoas têm medo de comer a canela porque ela sobe a pressão arterial, mas a canela não sobe a pressão arterial. É porque você já tem a sua pressão alta, então qualquer coisa que é energética faz subir a sua pressão. Pode ser guaraná, qualquer outra coisa, um cacau, até mesmo um chocolate que você come. Então você tem que tomar um remédio para abaixar a sua pressão, que a sua pressão é alta. Porque a canela em si ela não sobe a sua pressão arterial. A minha pressão arterial tem que estar 10, 11, máximo 12. E eu como canela duas vezes ao dia, uma colher de café, pela manhã e antes de dormir. Eu vou falar no meu cardápio em que eu coloco a canela, ok? Então ela não faz isso. Então se você tem a pressão alta, eu tenho um chá aqui no canal, este aqui, que é excelente, vai regular a sua pressão. Aí você vai poder comer a canela sem ter medo, tá bom? Então é só você tomar este chá aqui. A canela também é indicado para quem está com tumores, porque ela ajuda a diminuir o tamanho dos tumores. Também para você que está com leucemia, com melanoma. É um excelente remédio natural para você. Você pode usar assim em casca, se você quiser, no que você vai fazer, no seu almoço doce, no seu canje de cão. No que você fizer, você pode usar a sua canela normalmente em casca. Mas se você quiser usar em pó é melhor, porque você vai engolir, você vai tomar a sua canela. Se você quiser fazer o chá da canela também pode, mas assim em pó é muito melhor. Eu vou fazer um vídeo ensinando como tritura, tá? A canela em casa sem quebrar o seu liquidificador, ok? Tem muita gente que for quebrar, que é muito duro. Então dependendo do seu liquidificador, vai quebrar. Mas eu vou explicar como fazer para ajudar, para evitar que isso aconteça, tá bom? Então a canela, além de tudo isso, trazer todos esses benefícios no seu corpo, ela também estimula o seu sistema imunológico. É excelente também para a pessoa que está com vírus de HIV, tipo 1, porque ela pode ajudar a evitar que infecta as outras células saudáveis. Então para você que está em tratamento, coloque aí canela no seu dia a dia, tá? Uma colherinha de café no dia. De preferência, faça a sua canela em pó em casa, ou usa-se em casca no que você vai fazer, tá bom? Ela também estimula o sistema imunológico. Então a partir de hoje, se você não usou canela ainda, coloque todos os dias, pelo menos, uma colherinha de cafezinho de canela no seu dia a dia. Pode ser no leite, pode ser no requeijão, pode ser no arroz doce, pode ser num canje de cão, não importa. Mas coloque uma colherinha de café, tá? Essa bem pequenininha de cafezinho de canela em pó no seu dia a dia. Eu no meu cardápio vou usar duas colherinhas de café, uma de manhã e uma à noite. Eu estou fazendo esse cardápio tanto da manhã, estou fazendo do almoço, estou fazendo o período do jantar até a noite. Muita gente está perguntando o que você está comendo. Eu continuo emagrecendo, graças a Deus, e vamos continuar emagrecendo até chegar ao alvo. Então eu coloquei a canela para ajudar. Tanto vai trazer todos os benefícios que eu quero no meu corpo, vai com certeza me ajudar também a emagrecer. Ok? Então esta foi a minha dica de hoje para você. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.